E como vai funcionar as premiações? Nós vamos premiar a pipa mais criativa, pipa que voa mais alto, destaque especial, entre outras categorias. Primeiro, segundo e terceiro lugar de cada categoria. Será analisado pela comissão de jurados, juntamente com a nossa assessoria e pessoas convidadas, assim como foi no ano passado. São critérios simples, basta olhar para o céu e ver as pipas mais bonitas, aquelas que voam mais alto, enfim, e que de certa forma vão se destacar dentro do evento. Lembrando que o condomínio em Alta Vila, ele fica no alto do bairro Campina Verde, quase na divisa com o bairro Tietê. Até mesmo as linhas de ônibus que vão até o Tietê atendem bem para quem quiser chegar até o Campina. Ou pegar uma linha que vai direto até o Campina Verde, basta perguntar, é super fácil de chegar ao local. Se destaca, porque é no alto do bairro, então o pessoal vai ver a movimentação e além de ser super seguro também. Nós não tivemos nenhuma ocorrência no ano passado e assim torcemos para a CCN novamente. um evento realmente da paz, de família, para a gente brincar e resgatar a boa cultura, que é a cultura das pipas aqui na nossa cidade. Todos convidados.